Se você está com uma restrição e está interessado em obter um cartão de crédito na bandeira Visa então fica comigo até o final desse vídeo que vou compartilhar com vocês três cartões de crédito que estão aprovando negativados, tá galera? E atenção, hein? São cartões bem conhecidos. Mas antes de começarmos, já quero pedir teu like nesse vídeo se você gosta a respeito do assunto referente a cartões de crédito, empréstimos e contas digitais, ok? Se você gosta, então deixa aqui seu like e aproveita também para se inscrever de forma totalmente gratuita, ok? E se você não conhece o nosso grupo do WhatsApp, o link vai estar na descrição desse vídeo para você participar e interagir conosco de forma totalmente gratuita, ok? E agora, sem enrolação, vem comigo conferir os três cartões de crédito conhecidos que estão aprovando até negativados Fala pessoal, Silvio aqui falando com vocês, sejam bem-vindos para mais um vídeo e hoje vou te apresentar agora, sem enrolação, os três cartões de crédito que estão aprovando muito aí até negativados, tá bom? Então, começando aqui, já deixa seu like e fica comigo até o final desse vídeo e aproveita também para me contar se você tem algum desses cartões que eu vou te apresentar aqui, tá bom? E fala também qual o seu limite disponível Bom galera, e o nosso primeiro cartão de crédito é o cartão do Mercado Pago, tá galera? Esse cartãozinho pretinho com a cara de cartão black, tá? Que na verdade não tem nada de black, porém é um cartão zero anuidade e por período ele tem uma fácil aprovação, tá? E outro detalhe bem interessante é que o cartão de crédito do Mercado Pago não consulta SPC nem Serasa, tá galera? Então, por isso que muitos inscritos aí são aprovados nesse cartão de crédito do Mercado Pago na bandeira Visa, ok? Vocês podem ver aí, ó, o cartão completo, né? Tem a tecnologia contactless, porém muitos inscritos estão na lista de espera, né? Outros tem mais de ano que nunca obtiveram o aumento de limite No entanto, é um cartão que sim aprova muita gente aí com nome em restrição, tá? Então, quem tem o Mercado Pago sabe que não é nenhuma novidade ele aprovar pessoas com nome em restrição na função crédito, tá? E o nosso segundo cartão, que tem também aprovado alguns inscritos aí com nome em restrição, é o cartão de crédito da Nubank, tá galera? Esse cartão roxinho aí, que com certeza também tem aprovado várias pessoas aí com nome em restrição, tá? Então, fica comigo até o final desse vídeo que vou compartilhar com vocês aí alguns prints de pessoas que foram aprovadas se nesses cartões de crédito com nome em restrição, tá? Então, não sai desse vídeo, deixa seu like e me conta se você foi aprovado em algum desses cartões com nome em restrição, tá? Lembrando que o seu comentário é de grande importância para a nossa comunidade E o nosso terceiro cartão de crédito, que está surpreendendo muita gente, é o cartão de crédito Neon, tá galera? Emitido aí pelo Banco Votorantim, um cartão de crédito na bandeira Visa, com anuidade grátis e uma conta super segura, ok? Esse cartão nos últimos meses tem aprovado muita gente, tá? Sem movimentação na conta, inclusive algumas pessoas com nome em restrição, tá galera? Então, fica comigo que vou te mostrar sem prints de clientes que foram aprovados também no cartão de crédito Neon com nome em restrição, tá? E aproveita para comentar aqui abaixo se você foi aprovado no Neon com nome em restrição Lembrando que seu comentário é de grande importância aqui para a nossa comunidade Tá aí na tela para você o print do Mercado Pago, tá galera? Esse cliente foi aprovado aí com R$900,00 de limite inicial no cartão de crédito do Mercado Pago com nome em restrição, ok? Esse outro aqui também, galera, foi aprovado no cartão de crédito do Mercado Pago com nome em restrição em R$1.600,00 E detalhe, tá galera? Não são limites baixos, tá? São limites bem interessantes Tá aí para você também, galera, o print da Neon, que a nossa inscrita colocou o seguinte Estou negativada e depois de um mês de conta, sem movimentar e sem investir nada, ganhei um limite de R$500,00 E com o desafio de cumprir missões, para o limite chegar até R$1.300,00, tá? Então tá aí, galera, essa inscrita aqui do nosso canal foi aprovada no cartão de crédito Neon Mesmo com nome em restrição, foi liberado para ela R$500,00 de limite Em seguida, ela conseguiu a função para aumento de limite através do cumprimento de missões Neon Onde alguns clientes recebem essa notificação para estar cumprindo algumas missões e receberem um aumento de limite, né? Nesse exemplo aí vocês viram que o limite dela é de R$500,00, pode aumentar para R$1.300,00 Se ela cumprir o desafio, mas limite de crédito Neon E agora o print do Nubank, tá? Que também tem aprovado algumas pessoas com nome em restrição Tá aí o print da nossa inscrita, que fala o seguinte Sou negativada e comecei com R$0,00 na opção construindo limite E em 7 meses de cartão, estou com R$850,00 Uso todas as funções, inclusive a função pagar boleto Quando paguei, metade foi para o limite do meu cartão Interessante também, né galera, essa situação aqui E também através da utilização da conta Nubank e do limite disponível para pagamento de boletos Ela conseguiu transformar parte desse limite em limite no cartão de crédito, tá? É algo que tem acontecido aí com alguns clientes inscritos aqui em nosso canal Inclusive eu fiz alguns vídeos mostrando o que aconteceu com alguns clientes Que utilizam bastante o limite extra para boletos, né? Metade desse limite, ou até mesmo o limite total Foi convertido em limite no cartão de crédito, galera Então eu vou procurar aqui esse vídeo e vou deixar na tela final para você conferir de fato Que Nubank está transformando esse limite para boletos em limite no cartão de crédito, ok? E conta aqui também se você passou por isso, né? Se esse limite aí foi transformado em limite no cartão de crédito Então tá aí galera para vocês o top 3 cartões de crédito Que tá sim aprovando até negativados com limite de crédito muito interessante, tá bom? Se você gostou, deixa aqui abaixo seu like e se inscreva em nosso canal Para não perder os próximos vídeos referente a contas digitais Empréstimos, cartões de crédito e muito mais, tá? E lembrando que se você tiver interesse em estar abrindo conta em um desses bancos Vou deixar os links aqui na descrição E ainda tenho convite aí para o cartão de crédito Neon Que está com boa taxa de aprovação, tá bom galera? Então aproveite, corre lá porque restam poucos convites E vou ficando por aqui com mais esse vídeo Qualquer dúvida, deixa aqui abaixo E aproveita também para fazer parte do nosso grupo de WhatsApp Que tá muito top, tá? Vou ficando por aqui Um forte abraço a todos vocês E a gente se encontra no nosso próximo vídeo E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri